O que que tem aqui dentro? Flash boy! Galera, isso daqui talvez eu fosse fazer um vídeo só desse unboxing Presta atenção, isso daqui é muito importante pra retro gamers avançados Voltei Tripulação, sejam muito bem vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é Mini Como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês sejam muito bem Hoje eu recebi aqui 4 pacotes de Black Friday 5 na verdade 5 pacotes de compras de 11x11 que eu fiz com vocês no Aliexpress Na verdade 4 delas são do 11x11 E uma delas eu comprei aqui no Brasil Na Black Friday e na Decathlon E aí chegou junto, eu vou abrir tudo aqui junto É esse grandão aqui Eu vou deixar ele aqui mais pro meio, pro final Pra vocês descobrirem o que é, só porque ele é grande Quem que adivinha o que é? Já comenta aí embaixo Se você tem algum chute, pode ser qualquer coisa Entre uma geladeira e uma bola de futebol Mas vamos começar com as paradinhas Do Aliexpress que eu amo tanto Como vocês sabem eu sou viciado em Aliexpress Muitos de vocês também Inclusive se é sua primeira ou décima vez aqui E você não tá inscrito ainda Se inscreve aqui no canal Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo em Grupo Cetro Gamer Se liga só esse gráfico 60% de vocês que assistem os meus vídeos Estão inscritos, cara Isso é muito acima da média de outros canais Muito, muito obrigado Eu vou abrir aqui esse pacote Que vem aqui dentro Dois cartõezinhos da Netac de 512 GB Pra quem não sabe eu tenho um site chamado victoriemini.com ou .com.br Tanto faz E lá eu tenho um guia de compras de cartão micro SD Esse da Netac é o mais baratinho Ele é metade do preço de um da SanDisk E na minha percepção Ele tem a mesma qualidade de um da SanDisk A SanDisk, claro que tem atendimento Tem garantia O deles eu não acho que tenha tudo isso Cara, de 512 está saindo por menos de 300 reais Eu acho que no 1111 saiu por 200 e alguma coisa Um deles vai pro meu Wii U E o outro deles vai pro meu Playstation Classic Ali da sala Esse cartão aqui é muito bom Eu recomendo muito pra todo mundo Ele é muito bom mesmo Segundo pacote O que será que é isso aqui? Sabe o que eu não sei? Eu não chequei exatamente o que chegou E eu não quero ler Porque eu quero ter o elemento surpresa O que que tem aqui dentro? FLASHBOY Galera Esse daqui talvez eu fosse fazer um vídeo só desse unboxing Presta atenção Isso daqui é muito importante pra retro gamers avançados Isso daqui é um dumper de Game Boy Color Game Boy Advance, Game Boy Preto e Branco Antigo E Game Boy Camera Ou seja, você pode pegar os seus cartuchos Ou Game Boy Camera e passar suas fotos do Game Boy Camera pro computador Ou você pode pegar os seus cartuchos de Game Boy Advance, Game Boy Color ou Game Boy Preto e Branco E transformar eles em ROMs Em arquivos digitais Pra você poder jogar em todos os seus consoles portáteis Legalmente Porque se você tem um cartucho original Você pode usar essa ferramenta Pra passar o jogo pro seu computador Pra sua nuvem E jogar no seu celular Jogar onde você quiser Cara, eu tava esperando muito isso Nossa, eu não sabia Se eu soubesse eu tinha guardado pra um vídeo separado Porque isso daqui é top demais Olha só Uuuuh Que bonitinho Ele vem com um cabo muito bom Incrível Incrível Esse é o Dumper Nossa, cara Parece que a pessoa só montou Comprou as peças e montou Aqui entra o cabo Esse daqui entra no meu computador Aqui entra o cartucho de Game Boy Game Boy Advance Game Boy Preto e Branco É o Game Boy Camera E passa as fotos pro computador Cara, que demais Tem até uma chavinha aqui dentro Que a gente pode mudar Dependendo do modelo de Game Boy Nossa, muito maneiro Muito maneiro Eu vou com certeza Fazer um vídeo depois Ensinando a usar ele E mostrando aqui Eu fazendo o backup Da minha coleção de jogos Pra vocês conhecerem Isso daqui é incrível Lembrando que o link De tudo que eu tô mostrando pra vocês Tá aqui na descrição E comprando pelos links Aqui da descrição Ou os links lá do meu site Parte do valor da compra Volta aqui pro canal Sem custo adicional pra vocês Então é uma forma de você Ajudar aqui o canal E fortalecer a sua coleção E não gastar nada extra Assim com isso Não precisa nem comprar O produto que tá aqui no link Você pode só abrir ele Navegar pra outro produto E comprar também me ajuda Se puder compartilhar com o familiar Com o amigo Tudo isso também ajuda Valeu E se inscreve aí Se você quiser ver vídeo Ensinando a usar esse aparelho E mostrando ele aqui em ação Eu tô louco Pra fazer backup dos meus jogos De Game Boy Color Eu tenho uma coleção gigante Aqui perto de mim E eu tenho aqui um cartucho Do Metroid De Game Boy Preto e Branco Do clássico Que tá impecável E vai ser tão legal Fazer uma cópia dele Pra poder jogar no meu x18s A gente vive agora Na melhor época Pra ser retro gamer Vamos passar aqui pro próximo pacote E o green E o green Pra quem não conhece É uma marca muito boa Eu gosto da Blitzwolf E o green Beysels E tem outras marcas aí também Do Aliexpress Que se mostraram Nesses últimos anos Com uma marca muito boa A própria 8B Duel Olha só Aqui mesmo eles já mostram Que a e o green Tem carregador Hub Fone de ouvido Carregador de carro E eu comprei com eles Uma extensão de cabo USB 3.0 Da melhor qualidade possível Por quê? Aqui atrás Na sala do lado É a sala de estar Eu quero comprar uma placa de vídeo Aí pra sala de estar A placa de vídeo não Quero colocar uma placa de captura Pra poder streamar Quando eu jogar jogos Que tão só ali na televisão Daquela sala Consoles de mesa Que tão ali Eu peguei esse cabo aqui Pra poder entrar na placa de captura Em um lado Depois o outro vai até o meu computador E aqui entra um outro cabinho E entra ele no meu computador Isso daqui vai ajudar muito Mas eu ainda tenho que comprar Essa outra placa de captura Pra ser sincero Eu ainda não comprei Eu tenho várias aqui Mas tem que ser uma placa específica Que ela tem looping Que ela manda pra televisão E pra live Ao mesmo tempo As que eu tenho sobrando Que elas não fazem isso E já que eu tô dando um aviso Entre uma compra e outra Tem uma caixa postal Que passa toda hora aqui no canal Se você mandar Jogos antigos Que tão aí cartuchos Que tão de repente Mal cuidados Não tão bem capados Tão envelhecendo na sua casa Eu prometo que eu mostro eles Aqui em vídeo Se eles forem originais Eu cuido direitinho deles Põe dentro de uma embalagem Faço uma cópia E guardo aqui na minha coleção Pra gente poder testar eles em lives De teste de consoles portáteis Então se tiver algum cartucho aí Tem a caixa postal Que passa toda hora aqui no vídeo Bora pra última compra Aqui do AliExpress Eu acho que aqui tem várias outras Porque o Ali Às vezes dá dessas Manda várias coisas juntas Eu acho que é o caso Tem várias coisas aqui dentro Ou só rasgou a embalagem Sei lá Acho que só rasgou Ah só abriu a embalagem eu acho Não então não são várias coisas Ah mas que ótimo que não pagou Que passou direto Que chegou aqui em casa direto Isso daqui é um dock Pra controle de Wii Achei que fossem outras coisas Que iam chegar sabia? Olha só Isso daqui é um dock Pra controle de Wii Essa é a bateriazinha Que vai encaixar aqui nele Vai caber até quatro controles Todos eles aqui com essa Vamos ver se funciona Calma lá Não vou testar 100% Talvez... Vamos ver, vamos ver Vou pegar o meu controle Pronto Esse daqui é um controle Que eu comprei no AliExpress também Há um tempo Não é o controle original deles Mas eu quero só ver Se ele vai funcionar Se eu vou conseguir fazer aqui Esse bagulhete Pelo que parece Só o que a gente tem que fazer É tirar aqui Não preciso mais de pilha Que é ótimo Sempre bom ter pilha Aí aqui a gente encaixa aqui embaixo Primeiro Aqui Ele entrou Eu tenho que fazer uma gambiarra Aqui com a capinha dele Pra ficar pra trás Vamos ver se tá carregando Se ele vai acender Esse entra aqui E esse entra aqui Acendeu Pelo menos a luzinha aqui de baixo Acendeu Não sei se ele tá carregando Ah Encaixei aqui no segundo Começou a carregar Deixa eu tirar Também Maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Maravilha Agora eu só preciso comprar mais quatro controles Mais três controles Pra poder lotar tudo isso aqui Mas legal Isso daqui vai ficar lá na sala Eu tenho um Wii U aqui Esses controles até funcionam Mas eu tenho ali na sala um Wii É ali que eu vou precisar realmente de quatro controles Pra jogar com amigos aqui em casa Quando vier alguém assim Vai ser bem legal de jogar ali com ele E quem sabe até jogar também O Resident Evil 4 Porque Dizem que no Wii É a melhor forma de jogar ele Porque você tem essa mira aqui É uma forma bem legal de você poder brincar Maneiríssimo, maneiríssimo Eu adorei Eu vou levar isso daqui ali pra sala já já Vou abrir aqui a última encomenda É a última mesmo? É a última Essa é a última aqui Ela Como eu comentei antes Ela não é do AliExpress Ela é da Decathlon Ou Decathlon Se você for da França Alguns de vocês talvez não saibam Mas eu amo Praticar yoga Só que o meu tapetinho de yoga Já tem uns 5, 6 anos Ou mais até E ele já tá todo ferrado Todo rasgado E eu aproveitei a Black Friday A Black Fraude Pra comprar um tapetinho bom Mais profício Veio aqui enroladinho Tem um elástico aqui Ele é bem bonito Bem cinza assim Adorei ele O design na real Vou puxar pra cá Pô muito bonito Muito bonito Muito bonito Uau Incrível Incrível Há Te peguei hein Galera é assim É assim que eu vou finalizar aqui Esse unboxing Muito obrigado a todos vocês aqui Que estão acompanhando Se você ainda não viu O unboxing Desse projetor Que eu comprei no 1111 Isso daqui é um projetor Retro Gamer Que você consegue Ele já vem com Android Aqui dentro dele Mas ele também entra na HDMI Pra você poder conectar o som É maravilhoso Se você não viu esse vídeo Aqui ainda Dá uma procurada aqui no canal Eu fiz um unboxing dele Recentemente Se você é novo Seja muito bem vindo à tripulação Se você já é antigo aqui Sua presença é sempre muito bem vinda E se você é um membro Muito, muito, muito obrigado Por me dar energia Pra fazer vídeo todo dia O nome dos membros Aparece no final de todos os vídeos E aqui no canal Tem vídeo todo dia Mais live Um monte de coisa Muito, muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Yemini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto Um instante